e não vamos fazer uma desgrama dessa rapaziada que tá aí meu canal quem não é inscrito se inscreve aí rapaziada o canal do Purina tá na descrição aí Purina tá mais de boinha comigo tá com o dia que eu fiz aquele vídeo só que se acertem mas é o seguinte hoje o negócio é mais faz vídeo para se desgramar francês eu tô te contando não não vai beijo escuro com o papai não é Francinho e aí tu vai ele não é ele é meio coisado né ele é meio violenta tu não vê não você tá se ignorando as coisas aí o bicho é ignorado Francinho não tem uma nuvem rapaz mas Francinho rapaziada é o seguinte vocês falam aí que eu tenho que trolar isso e aquilo porque eu trolo eu tenho que trolar o povo da família que que é mais é mais divertido rapaziada mas é o seguinte eu entrei eu entrei treinando aí as carreiras que carreira eu vou mostrar para vocês quem é homem desse canal aqui vai mostrar para Deus eu sou homem eu sou homem para fazer vídeo aqui viu e nós nem expliquemos o que é que nós vamos fazer porque não se liga até o final e vocês vão ver a maior Eita me ajuda Francinho eu tô te ajudar em que Francinho o casamento e sair voado Francinho sai fora Francinho tu não vamos arrumar confusão não Francinho tu acha que eu arrumar coisa eu vou te contar é o que que é Francinho Francinho do cabra tá trabalhando Francinho é uma brincadeira do cabra de onde é que tu tira essas ideias que não é possível não bicho tu é uma máquina bicho tu só procura possível para tua vida eu não postei ainda o vídeo que eu fiz com Débora não mas eu vou passar quer dizer vocês comentam aqui se eu libero ou não é estilo outro o outro anterior cair eu posso ou não posso em seguida eu fiz com ela eu posso ou não posso comenta nesse vídeo aqui se tiver muito comentário bom eu posso se não tiver eu não mas bora por aí né chegou a hora de nós ver quem é que corre mais eu vou ser o pai olha Francinho que eu não tenho nada a saber com confusão tua não comida é feio pelo amor de Deus é o que eu tô te dizendo logo que é que eu não tenho nada a saber eu não sei nada e o que eu sei mais mano e o que foi mandei os cabra limpar aqui hoje não fizeram foi nada por queira nenhuma pagou os cabra para limpar aqui hoje olha aí eu acabei sem vergonha limpar só só o fim Francinho tu tu não vai arrumar pau para a cabeça de novo eu vou ficar macaco aqui ele tá aonde ele tá limpa tá lá lá para baixo eu acho eu falei bastante barro bicho Francinho eu tô te contando Francinho vamos ficar quieto Francinho tu o que é Francinho que tu quer fazer essas eu vou apresentar ele de verdade ele me desculpa eu acho que eu acho que ele não tá alguma coisa limpa bastante se eu ver o que deu de fazer se eu tá aí o vídeo se tiver aí é porque eu tô vivo e que deu de fazer se não tiver é porque eu vou bater eu tô ouvir ó eu tô ouvindo né é que eu sou eu tô vendo e eu tô gravando né e eu tô falando que eu tô fazendo meu Deus do céu e rapaziada esse aqui é o último vídeo do canal aí e deixa de arrumar não tem nem outro lugar de fazer um ano Agora eu tô pensando bem, isso aí deve ser um pouquinho engraçado também, não vai? Engraçado, mas já caiu aqui, vai tá? Ah, rapaz! Ah, rapaz! Vamos lá, isa, porra! Ixi, panca! Caraca, meu bucho é isso? Rapaziada, vocês dá a morada de dar um like aí, porque eu só faço perigoso aqui, rapaziada! Rapaziada, vocês não estão entendendo não, não tem uma nuva no céu, olha aí, ó! Olha o bicho, tá? Vocês não conhecem a manela! Manela, hein, então, olha que você tá feio! Acaba ainda trabalhando esse som quente aqui, ele já está com gol, viu? Ô, meu céu, abençoa, meu pai! Tudo na vida de nós! Francisca, eu tô sem camisa aqui ainda nessa bicha, né? É, eu tô sem camisa nisso! Porra, só um babô! Vai chegar lá com a mongoleada, Francisca! Ah, não é possível não, meu filho! Fogo, 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 fogo! O caba cavando tubatinga, isso aqui é tubatinga dura, viu, rapaziada! O caba tá cavando com um modo de saboar outro de lama! Não é possível não! O caba trabalhando! Rapaz, Francisca, vamos apanhar sossego pra dentro de caixa, Francisca! Conteúdo bom pra vocês, rapaziada! Fica aí! Pensa a ver quem tá pulando, tá? Tá, Francisca, tá aí pra algum lugar, em algum lugar ele tá aí! Francisca! 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 Cadê? Ah, tá lá embaixo, Francisca! Francisca! Pelo amor de Deus, não vamos procurar! Quem tá sem camisa? A vida é de nós, Francisca! Na temperatura dessa aqui, o caba sem camisa? Isso aí é ignorância, Francisca! Não tem porra, não! Não tem porra! Que besta, irmão! Rapaziada! Não é brincadeira! Quase uma hora da tarde! Tá dando quase uma hora da tarde! Não é possível! Não é possível! Você vai acabar com as coisas! E aí? Tá com imagem muito! E aí? A gente vai começar aqui, nem pro pessoal. Tem que olhar com o cara do pessoal! Opa! Pera aí? Opa! Opa! Toma! com a cima da ventania olha Não, eu nunca, eu vim aqui pra gente te chamar, pra, porque o IFA mandou um presente ali pra tu. Mandou um presente pra mim? Não, agora a gente tem que entregar, eu fui furindo. Não, 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 é presente, é presente. Tá até gaguejando aí rapaz. Não, é porque mãe ficou uma voz meio ruim hoje. Olha, eu vou até gravar aqui. É ou não é furindo o presente que eu vou ficar mandando? É besteira isso aí? Não, não é besteira não rapaz, é presente. Bora lá, bora. Não, rapaz, vai ser. É sério. É sério, foi um fã clube, papai, de um estragão. Foi no Instagram? Foi. Eu vou lá, mas eu vou levar esse facão aqui, porque eu vou passar. Não. Mas se eu levar facão não rapaz, é um... Leve ligeirinho, mas só entregar o negócio pra papai e já era. Se não for verdade... Tira... Por quê? O que foi o facão? O que foi o facão? O que é? Eu podia andar com o meu facão ali, pra quando entrar um espinho no pé eu tirar. Tu tirando o facão? Bora rapaz, caminha pra lá que eu tô arregado. Tá derramando água. A água é fria. Ah, entendi. Acabou até acessado. Acabou até acessado, né? Vamos embora, mano. Tu garra aqui. Fala uma coisa. Se quando chegar lá for besteira... Não é besteira não, rapaz. Tu pode ter certeza. Quando é o presente misterioso que eu tô te falando? É, esse aí mesmo. Misterioso. Vou ter que te vendar. Deixa de sacanhar. É sério, rapaz. É sério. Chega pra ali, ó. Chega de perto e te venda e te mostra. É coisa boa, mano. É qualquer besteirinha real, não. Rapaz, se for besteira eu vou aqui daqui mesmo. É não, é não, é não, é não. Pode vir, pode vir. Porra sério. Mas nem é gato de presente misterioso, não. É, rapaz. É o mais que você é bom. É, rapaz. O rapaziada tem que ir pra mim gravar, ó. Tem que ir pra mim gravar só na boca pra ele. Vem aqui, ó. Peste do porco. Vem aqui. Tô me acabando de frio, rapaz. Que hoje eu acho que tá abaixo de zero, viu? Tá abaixo de zero, papai. Ha, ha, ha. Usta. Hoje baixou. Eu vou tirar até um facão da banhinha, rapaz. Não, não é besteira, não, pô. Se for besteira, eu vou te passar esse facão da banhinha. Vira, vira, vira do outro lado. Mas não é um presente misterioso, não. Vira, eu vou te mostrar. Já, já tu vai ver. Vou falar em dez contas ou num gato de um presente misterioso. Não, eu vou te dar em tua mão. Vira, vira do outro lado. Vira, pode virar. Isso. Tá vendo que eu vou receber esse presente sem saber o que amor é? Não tô enxergando nem nada. Tá não? Não. Não é só o meu não, é o meu de purpurina que trouxemos aqui. Maior diferença aí do que é meu, que foi do Instagram dele que nós pegamos. É de nós dois. É de nós dois. Aí fica aqui, pode ficar parado aí, eu vou buscar. Caraca, eu tô meio acabando de frio. Que frio o que, mano? Não, agora eu tava banhando ali na mangueira gelada. Tá em pedra de gelo lá na mangueira. Pedra de gelo o que? Ah, Maria. Vamos pegar, mano. Vamos botar em tomão. Vamos pegar, mano. Vamos botar em tomão. Fica aí, fica parado. Vou te entregar, ó. Pronto. Mas se for sacanagem, mano. Não, não, não. Se for sacanagem, não. E passa as facas na cabeça. Cadê? Fica aí, fica aí. Vou te entregar. Ei, ei, ei. É besteira, não é? É não, é não, é não. Filho do cão não, rapaz. Filho do cão não, rapaz. Era brincadeira, mano! Onde é que a porgueira febra sai agora? Mano! Mano! Era brincadeira, mano! Foi pra sair os papéis, não tenho nada desalegado! Foi eu não! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!